O mercado de trabalho brasileiro tem também algumas situações muito curiosas e, por que não dizer, inspiradoras. É o caso da Lorena Rabelo, criadora de uma boutique de joias. Há alguns anos a Lorena recebeu o pedido de uma amiga para criar um par de brincos para o seu casamento. Ela arriscou e acertou. Mesmo sem nunca ter criado antes o design de uma joia, a iniciativa deu muito certo e a Lorena resolveu abrir a própria boutique de joias com o dinheiro que havia economizado no seu trabalho anterior. Lorena, muito obrigado por aceitar participar do Fox de Gestão. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Como é que foi essa transição de arquiteta para designer de joias? Na verdade, foi muito orgânico. Eu trabalho com arquitetura desde os 17 anos, comecei super nova. E daí, um certo momento na minha carreira, uma amiga ia casar e me chamou para desenhar o brinco dela. A gente acabou desenhando a quatro mãos e, desde aí, eu não parei mais. Ela foi indicando. Foi bem orgânico mesmo. Ela foi indicando as amigas, foi indicando. E daí, isso tem quatro anos. Lorena, eu imagino que os teus conhecimentos de arquiteta devem ter ajudado em design. Conhecimentos foram esses. Ajudou de fato? É, exatamente. Eu acho que a arquitetura te dá uma base muito boa, uma base técnica muito boa, uma base de design, uma base de visão de mundo muito boa. E, para mim, não tem muita diferença desenhar uma joia ou desenhar um prédio, uma casa. O princípio é sempre o mesmo. Obviamente que eu fiz vários cursos, estudei, me especializei dentro da joalheria, da gemologia, né? Que é um assunto muito específico, é muito nicho. Mas a base é a mesma. Então, para mim, é como se fosse a mesma coisa. Então, praticamente, quase não tem diferença. Por que você vai trabalhar com... É, eu acho que a base técnica é a mesma. Assim, se você for olhar meus desenhos, se você for olhar meu caderno de desenho, é muito técnico. Tem muita cara de desenho de arquitetura mesmo e não de joia, sabe? O desenho da joia tem uma cara arquitetônica. E essa base me ajudou muito. Me ajudou nessa transição de carreira, sabe? Lorena, você falou gemologia. Explica para o nosso telespectador o que é gemologia. A gemologia é o estudo das pedras preciosas, das gemas. Então, dentro desse tema, você acaba estudando a cor, quantidade de inclusão, tamanho de pedra, classificação dela. Você acaba entrando dentro dessa questão bem técnica mesmo das gemas. E eu acho que isso foi fundamental para me deixar segura nessa transição de carreira, para eu saber o que eu estava vendendo. Eu sou muito apaixonada por pedras preciosas, por esmeraldas. E eu acho que sem esse estudo, sem embasar, sem ter um pouco de conhecimento nisso, ia ser muito difícil para mim me sentir segura para vender, para desenhar, para comprar, para negociar, enfim. E esse teu lado empreendedor? Você já tinha empreendido com arquitetura ou não? Foi a primeira vez com o desenho de nós? Então, foi a primeira vez. Eu sempre trabalhei no mercado. Eu vim do mercado imobiliário e fui crescendo dentro do mundo corporativo. E daí, em um certo momento, teve essa oportunidade de desenhar uma joia para minha amiga. Foi uma coisa bem orgânica mesmo. Não foi algo que eu parei e pensei, agora eu vou virar designer de joias. Não, foi de coração mesmo. Uma coisa que veio de dentro para fora e acabou acontecendo. Você falou que quatro anos nessa atividade. Imagino eu, você começou ali bem próximo da crise. Como é que foi empreender em joias, bem no início da crise? Foi, foi bem no comecinho da crise mesmo, é verdade. Foi bem difícil para mim. Não fiz grandes investimentos em comunicação. Eu investi nas coleções, investi nos insumos, em compra de insumo. Então, foi um momento, aquele primeiro ano foi um ano que eu estudei muito, investi em mim. Viajei, fiz cursos, enfim. Foi um momento de investir em mim. Lorena, que ano foi esse? Foi o ano 2013. 2013. Você falou que se concentrou na compra de insumos e isso. Eu imagino eu, você fazendo uma transição de carreira, começando um negócio, né? E não sabia, mas estava ali prestes a começar uma crise. Como é que você fez para saber o que mais vendia ou o que mais ia vender? Teve algum estudo com isso? Como é que foi? Então, foi muito engraçado, né? Essa minha primeira cliente, ela trabalhava numa multinacional. Ela tinha um perfil de mulher super moderna. Aquela mulher que se bancava, que pagava suas contas, que não precisava do marido para bancar a sua joia, né? Para se sentir bem. E as amigas delas todas tinham esse perfil. Então, eu identifiquei que existia esse nichozinho de mercado que estava ali, não abandonado, mas não estava sendo tratado com o carinho que deveria ser tratado, né? E aí, o que eu fiz? Eu me posicionei, eu montei um ateliê bem no miolo, ali, entre Itaim e Vila Olímpia, que é o miolo onde as multinacionais estão todas ali. Comecei a atender nos horários de pico, 8 da manhã, meio-dia e 8 horas da noite. Porque é exatamente o que essa mulher é o horário que eu poderia atender a ela e que as joalherias tradicionais estão sempre ali abertas em horário comercial, dentro de shopping. Às vezes, ela não quer ser vista comprando num shopping, enfim. E aí, quando eu identifiquei esse nicho, eu comecei a trabalhar nele, comecei a trabalhar nele, fazer peças que têm essa pegada da mulher estar bem no mundo corporativo, dela estar bem vestida, mas sem ostentar tanto. É muito sutil, mas é exatamente esse o meu nicho. Era isso que eu ia te perguntar. A mulher de negócio, a joia que ela gosta ou que ela quer usar, é diferente? Olha, eu acredito que sim. Pelo pouco de experiência que eu tenho, eu acredito que sim. Eu acho que ela quer estar bem vestida, ela quer mostrar que ela pode, ela quer se sentir empoderada. Quer ter uma boa joia. Quer ter uma joia legal, com um diamante bacana, uma esmeralda de boa qualidade, né? Olha, eu gosto. Mas não pode ser aquela coisa over. Bom, chamando a atenção. Não, não pode ser over. Tem que ter um limite ali. Então, o meu mostruário é bem isso, assim. É bem sutil. E tem alguma pedra específica que é a queridinha desse público? Agora, nos últimos dois anos, né? A gente tem, eu tenho trabalhado bastante com a esmeralda. Tanto as colombianas, né? Que são maravilhosas, como as esmeraldas brasileiras também são lindas. Meu trabalho, nesses últimos dois anos, tem, as coleções têm trazido bastante esse verde da esmeralda. Que dá um toque de cor ali no rosto dela, ilumina. E, ao mesmo tempo, não é algo que grita tanto, sabe? Você, no início do teu negócio, você disse que usou uma estratégia que foi justamente esses três horários de pico. Manhã, meio-dia e oito da noite. Isso, ainda persiste no teu negócio? Persiste. Teve mais alguma estratégia que você incrementou depois de conhecer um pouco mais esse público? O que mudou da estratégia da Lorena, do início para agora? É, isso persiste até hoje, assim, é... O horário é indispensável. O horário é indispensável. Inclusive, a minha agenda é focada nisso, né? Assim, agenda de filho, de escola, tudo é de acordo com isso. Porque é o horário delas, não tem jeito. Uma outra coisa que mudou de lá pra cá, eu estar atendendo. Eu comecei com algumas vendedoras me ajudando. E depois eu percebi que era mais interessante eu mesma atender. Eu sugar essa necessidade dela, parar e entender o que você quer. Vamos parar e entender o seu momento. O que você está afim de celebrar hoje? Você foi promovida, não foi? É o nascimento de um filho? É um casamento? É um noivado? O que é? Vamos entender o teu momento pra gente desenhar uma peça que simbolize esse momento, que você celebre isso em alto estilo, né? Então você saiu de um atendimento mais, a procura do cliente, pra um atendimento mais personalizado, mais consultivo, seria isso? Exatamente, um atendimento consultivo. Vou querer entender esse atendimento consultivo aí. A gente volta já já, você não sai daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. Hoje eu recebo aqui no estúdio a designer de joias, Lorena Rabelo. No bloco anterior falamos sobre como ela migrou de área e como foi o desenvolvimento do seu negócio. Lorena, nós terminamos o bloco anterior falando do atendimento consultivo. Quando a gente pensa no atendimento consultivo, a gente imagina que deve ter uma estratégia pra esse atendimento consultivo. Quais são os pilares, a estratégia que você usa pra que seja de fato um atendimento consultivo pra esse teu público, que eu acredito que deve ser um público bem exigente? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é identificar qual é o momento de vida dessa pessoa, o que ela tá passando, o que ela quer expressar pra marcar aquele momento. A segunda coisa é o budget dela. Eu gosto muito de trabalhar dentro de um budget, ó. Eu acho que a gente pode trabalhar, encaixar dentro disso aqui pra... Limite de gasto dela. Limite de gasto. Até onde ela pode ir. Até onde ela pode ir. E eu trabalho dentro daquilo. Eu vou oferecer as gemas, tudo que tem a ver com aquilo dali, não vou passar dali. E eu acho que um terceiro pilar que é o mais importante é eu estar junto com ela no momento dessa decisão, no momento dessa escolha, a gente fazer isso juntas a quatro mãos. Até porque é por isso que é consultivo, né? Exato. Porque você tá junto ali. É um desenho a quatro mãos. Então, assim, ela se sente muito segura de voltar. Ela se sente muito acolhida de voltar, sabe? E acho que segurança também. O fato de ter criado essa coisa do escritório fechado, do ateliê fechado, eu acho que isso gera mais segurança também na hora da escolha. E acho que a pessoa tem aquela privacidade também. Privacidade. Algo que acaba valorizando. Esse público de negócio acaba gostando desse... Os maridos adoram. É um atendimento mais praia, né? É, os maridos também adoram. 70% do meu público é mulher, feminino mesmo, mas alguns maridos que eu atendo, eles gostam dessa coisa. De ser um escritório fechado, de sair dali pro estacionamento. Eu acho que esse modelo de escritório fechado é um negócio muito bacana, assim, pro meu negócio, sabe? Foi um nicho que você entendeu que funcionaria. Foi um nichozinho, exato. E vem funcionando. E vem funcionando. Legal você falar da estratégia dessa venda consultiva, escritório fechado. Tem algum desafio que você enfrenta desde o início do negócio, ou enfrentou no início, ou ainda enfrenta? Tem alguma coisa que te incomoda, assim, né? Eu acho que o meu maior desafio hoje no Brasil é segurança. É segurança. A gente lá é bem preocupado com essa questão de segurança, tanto a minha como a do cliente. Mas, assim, graças a Deus nunca tivemos nenhuma intercorrência nesse tempo de trabalho. Mas eu sou bem preocupada com esse aspecto, sim. E acho que a segurança não é só uma preocupação sua, é uma preocupação nacional isso, né? É, é. Então a gente vive nessa insegurança, vamos dizer assim, nessa incerteza. E é uma coisa que certamente incomoda diversos negócios e o teu não deve ser diferente por mexer com joias, naturalmente. Com certeza. E me diz uma coisa, esse teu público, tem alguma coisa que esse teu público de negócio, essa mulher de negócio, não usa? É algo que, é uma unanimidade entre elas? Olha, com certeza ela não usa aquelas brincos mais exuberantes, digamos assim. Exuberante que você diz é na cor, no tamanho, no design? Excesso de cor, excessos, ela não usa excesso. Em qualquer um dos três, seja cor, seja tamanho? Cor, tamanho, desenho, se for excesso, ela, hum, não é a cara, não é a cara da minha cliente. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, importante dizer. Principalmente em joalheria, né? Quando você pensa em joalheria, você pensa em peças grandes, joia, né? Então você, mulher de negócio, saiba, esse brinco extravagante não é mais usual e não combina com o ambiente. Comporativo. Lorena, eu imagino que o teu negócio nesses quatro anos, ele deve ter tido altos e baixos, até por conta da crise, e todos os negócios tiveram altos e baixos. Mas você percebe uma evolução nesses quatro anos, se houve, como foi essa evolução? Está no momento de alta, está no momento de baixa, como é que é isso? Praticamente os dois primeiros anos a gente trabalhou estável, injetando dinheiro na empresa, enfim. E eu estava me preparando ainda, era um momento de maturidade, assim, pessoal e da empresa. Aí no terceiro ano, dobramos o faturamento. E do terceiro para esse ano aqui, acho que a gente pode falar que a gente triplicou o faturamento, assim. E eu acho que é isso, foi um crescimento super orgânico, eu não tive investimento nenhum em comunicação. Na verdade, para eu pensar no investimento de comunicação, teria que ser algo muito específico, né? Porque eu estou ali, muito quietinha, ali no meu escritório, e as minhas clientes gostam que seja assim. Então, eu não sei até que ponto, como que seria esse investimento em comunicação. Eu estou estudando isso esse ano, para o ano que vem. Vou fazer o investimento sim, mas vai ser uma coisa muito focada, né? Muito ali, fechadinha, no casulo. Até mesmo porque você tem a questão da segurança que você citou, então você também tem que ter alguma certa cautela em como fazer isso, para que também não gere um problema para essas pessoas que já são, já fazem parte do teu público, não é isso? Lorena, esse quadro nosso aqui, essas entrevistas, a gente sempre traz pessoas empreendedoras como você, que fizeram transição de carreira, que deram viradas na vida como você, de arquiteta para design de joias. E a gente sempre pede no final do quadro para que você, como empreendedora que é, deixe um recado para as pessoas, telespectadores que estão nos assistindo e que pensam em empreender, pensam em começar o negócio, ou já começaram e estão lidando com alguns desafios. Se a gente pudesse encorajar essas pessoas, o que você diria para o nosso telespectador? Eu acho que coragem, persistência e não desistir do seu sonho, sabe? Eu acho que se você tem um sonho e um objetivo, não deixa que nada te tire desse caminho. Foco. É isso aí. Foco e gestão, então. Exato. Tá bom, Lorena. Essa foi a Lorena Rabelo. Lorena, muito obrigada pela tua entrevista aqui no Foco e Gestão. Tchau. 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 Tchau.